Olá internet e espectadores, eu sou o Bruno Germano e hoje nesse vídeo eu vou te falar o que as empresas esperam de programadores júniores ou programadoras Sandy. Você começou na sua carreira agora e tá querendo crescer e decolar nessa carreira o mais rápido possível, tô ligado. Nesse vídeo aqui eu vou te dar a letra do que as empresas esperam de pessoas engenheiras de software júnior. Claro que eu tô falando aqui de empresas honestas e sérias, não aquelas que contratam programadores júnior só pra pagar menos e exigem muito mais dessas pessoas. Então vamos lá, primeiro, habilidade de escrever código. Mesmo você sendo júnior, você já precisa saber escrever códigos, programar propriamente dito. Mesmo que com pouca experiência, com pouco conhecimento, com pouca habilidade, mas você precisa escrever código. 2. Saber usar ferramentas, pacotes, frameworks, tipo Git, VS Code, sei lá, React, Flask, Express, não sei, dependendo da área que você aí tá estudando, alguns pacotes de ferramentas você vai precisar carregar já. 3. Conhecimentos gerais e bens superficiais de ciências da computação. 4. Conhecimentos básicos e fundamentos de desenvolvimento de software. 5. Curiosidade de saber como que as coisas funcionam na empresa que você trabalha. E a audácia de ir atrás e estudar e entender melhor como essas coisas funcionam. 6. Capacidade de entregar tarefas simples e bem definidas. Tipo, pegar uma tarefa, mandar pra produção, mesmo que você precise da ajuda de alguém mais sênior, mais experiente do que você, você precisa entregar essas tarefas. 7. Saber debugar e resolver problemas simples dentro do software. 8. Entender, mesmo que superficialmente, sobre o processo de deploy. Como que a sua tarefa, depois que você concluiu, como que ela vai chegar até o servidor de produção. Agora, essas duas últimas, pra mim, são as mais importantes pra quem é DevJr hoje. 9. Ser super motivado a aprender, a estudar e aprender rápido as coisas. E 10. Aceitar feedbacks, procurar sempre aprender e colaborar com o time. Me diz aí, você que é DevJr, você cumpre essas 10 expectativas que as empresas têm sobre você? Ou se você trabalha como DevJr, já estão cobrando coisas diferentes de você? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você quer crescer na sua carreira, entra então aí na nossa comunidade. Tem um monte de gente nessa mesma etapa e um monte de gente experiente, tipo eu, acelerando o aprendizado e acelerando a maturidade dessas pessoas. Entra aí. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sino pra você não perder nada do que vai acontecer por aqui. Eu vou deixar aqui um outro vídeo relacionado sobre o mesmo assunto pra você continuar assistindo. Então clica aí e me encontra lá do outro lado, porque esse vídeo aqui já acabou. Tchau!